Música Ó, agora a questão é a seguinte A gente vai mudar a banda E essa música na verdade é da carreira solo do André É, pra quem, bom, pra quem conhece o André Como é que é o nome? É, pra quem, bom É, pra quem, bom, pra quem, bom Música 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 estarem aqui, como vocês viram, já chegamos à carreira solo do André, que é o final, então a gente está encerrando o show de hoje, valeu todo mundo, de verdade. Nós estaríamos encerrando, mas se vocês aplaudirem, aplaudirem de verdade, e todo mundo aplaudir, o pessoal aqui da frente, o pessoal que está no bar, o pessoal que está lá atrás, até o pessoal que está no banheiro aplaudir, a gente toca mais duas músicas, pelo André, galera. Valeu de coração, gente, é um baita prazer para mim, sei lá, de Minas Gerais, de Varginha, ter feito o show dois dias seguidos, e estar aqui em São Paulo com vocês, de verdade. Eu não falo muito palavrão no palco, mas vocês são foda. Obrigado, gente, então agora a gente vai fazer os nossos bis, nossas últimas duas músicas, vocês querem mais André Matos, galera? Se vocês querem, vocês têm mais André Matos, vai! Tecladista, por favor. Galera, esse moço aqui é que nos organizou, juntou 40 musicistas, foi atrás de lugar, criou um grupo no WhatsApp, tinha tanta mensagem, umas 300 por dia, a gente está aqui hoje para homenagear o André, mas a gente está aqui porque esse moço juntou todos nós, salve de palmas para ele. E é isso aí, galera, agora vamos curtir metal, vai! Tchau!